Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo do canal pra vocês. E antes de eu começar o novo conteúdo, deixo uma pergunta aqui pra vocês. Já imaginou ter um freio 4x2? Diferente, não? É, então, essa é a razão do vídeo de hoje. Assista, compartilhe e, é claro, incentive o canal. Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo do canal pra vocês. E agora, vamos falar do novo Magura. Na verdade não é tão novo, mas eu não fiz o vídeo desse modelo. Que é o Magura MT Sport Rail. Você vai falar, Max, o que que tem nesse MT Sport Rail? Bom, como eu falei no início, é um freio de 4x2. Falou o que significa isso? Ele é 4 pistões dianteiros e, deixa eu pegar aqui pra vocês, 2 pistões traseiros. Fala, Max, por que isso? Simples. Ele é um freio muito focado basicamente pra Enduro, Trail, pra XC, pra Endurance, pra quem faz um uso mais agressivo. Só não é indicado pra Downhill e nem pra uma corrida de XC, uma competição extrema. E qual é a vantagem desse cara comparado a um freio de 2 pistões convencional? Bom, o primeiro ponto é força de frenagem. Segurança na sua frenagem. Ou seja, o cliente que vai usar isso daqui, eu quero agradecer, é claro, ao Eduardo, que fez o investimento aqui na loja. Ele vai fazer só de cara o caminho da fé. Então, você imagina o freio que ele já tinha, que era um antigo SRAM, que tá migrando pra uma gura justamente porque ele tá buscando um freio de confiança na sua bike. E eu sugeri pra ele, falei, Edu, eu tenho uma gura que vai te atender exatamente o que você tá buscando. Porque não é um freio nem super caro e nem um freio básico demais. Ele tá ali no intermédio. E vai atender a sua necessidade. Por quê? Os 4 pistões dianteiros vão atender justamente a frenagem na hora de precisar, nas descidas do caminho da fé. E o freio traseiro, no caso de 2 pistões, vai auxiliar essa frenagem. Fora que a manete de 2 dedos, que vocês estão vendo aqui, ela é totalmente regulável. Ela tem um parafuso aqui, que é uma chave própria, chave Allen, normalmente, que você vai regular a altura. Então, você pode regular a altura do manete aqui de acionamento. Ou seja, você vai ter aquela vantagem de ajustar o freio sem se preocupar. Max, por que a Magura manda 2 metros de fumangueira? Justamente por quê? Porque cada bike tem um tamanho. Exemplo, se a bike dele for uma full suspension, vai ter que fazer todo o cabeamento primário pra poder cortar de tamanho corretamente e não ter sustos. Então, a Magura já faz isso justamente pra evitar dor de cabeça. Fora garantia de 5 anos, como eu já disse nos vídeos da Magura. E aqui você vai usar dois parâmetros de pastilha. Vai usar a pastilha padrão dupla, que é da Magura. E vai usar a pastilha padrão também da Magura. E aí, entra-se aquele mesmo parâmetro que eu disse no outro Magura. Que é Race, Performance e Comfort. Então, lembrando que a Race é a pastilha mais top da Magura, que é metálica. Ela vai proporcionar maior frenagem, porém a durabilidade dela é menor. Que é indicado pra quem faz competição e coisas do tipo. Ou quer ter uma frenagem mais agressiva, mesmo num freio de entrada. A linha Performance, ela é semi-metálica. Então, ela vai proporcionar uma performance intermediária. Vai ter uma durabilidade boa, que eu usei bastante no meu MT5. E vai atender a galera que está buscando uma pastilha padrão. Um custo mediano. E a Comfort, ela é a linha de resina. Portanto, menor poder de frenagem. Porém, com maior durabilidade. Então, isso também é contado. Max, qual a sugestão de disco que você sugere pra esse modelo? Bom, por se tratar de 4x2. Então, eu vou sugerir, se possível, é claro. Um rotor 180 na frente, pra você poder frear tranquilamente. Isso, é claro, vai de cada um. Você pode usar um 160, que não tem problema nenhum. E trazer o 160. Agora, e se você quiser usar dois 180, algum problema? Nenhum. Não há nenhum impedimento. Isso daí pra bike de hindu até que é normal. Mas numa bike mais de XC, ou até uma Murbana, ou até numa bike mais convencional, um 180, 160 fica redondo. E a parte mais importante, quase me esqueço, questão de pesos. O peso, como se trata de calibres diferentes, das pinças diferentes. Então, nós temos 255 gramas na dianteira e 230 na traseira. E temos, opcionalmente, a versão de carbono. Fala lá, Marques, eu quero comprar o MT3 Carbon. Tem? Tem. A Magura tem essa versão em carbono. A manete é de carbono. E você vai reduzir, basicamente, 20 gramas do peso. Só. O restante da performance é a mesma coisa. Então, qualquer dúvida que tiver, maior informação, quiser saber, quiser fazer a encomenda desse modelo, me comenta aqui no vídeo que eu vou ter a satisfação em responder vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.